Opa, opa, opa... Kislev Só ver se não mudou nada a qualidade aqui Acho que agora o jogo arrumou, né? Tá salvando a qualidade que eu botava Tá, então na última parte a gente praticamente destruiu aí É... Fosse Infernal, né? E agora estamos em direção aqui Indo pra Torre de Kraken Pra resolver essa situação aí de Zlanesh Que não é nada legal que deixar vivo Você... O direito de regrair Você... Goyar Não... Não... Vontade de ir lá atacar o... Os caras de... Os anões do caos, vamos lá Só deixa eu atacar esse cara aqui antes de eu... De eu chutar... De eu chutar... As unidades pra catar ele Essa incursão do caos Essa incursão do caos Nunca iria E aí, Rodrigo, boa noite Power! Motherland nunca falte Kislev é escolhido Kislev é escolhido Advanta para Kislev Tá, a gente vai passar aqui pra ela Essas duas guarda-cremes Essa guarda-cremes de bardiche Vamos pegar em troca dois desse E... Acho que um desse Ah, pega esse aqui Ih, faltou passar... Desarqueiro Cacete Enfim É... Você, amiguinha Vem vindo pra cá Porque a gente vai atacar a torre de crack ali Vou deixar a cercana ali Ver se consigo botar uma torre de cerco Pra ajudar a nossa vida Enfim Embrace essa chamada bem-vindo, Kislev Jogos Melhor esse templo aqui Porque ele também faz fronteira com essa galera aqui É perigoso de não estar protegido Prague Deixa eu ver Puts, esse aqui também é bom, hein? Reduzir o tempo de recuperação global Porque se for geral, geral, se isso é só na província Vale muito a pena, velho E depois reduz dois aqui, ó Menos dois Ah, eu coloquei o outro mod do cara Que fez o mod dos xamãs, o do Blademaster Esse cara aqui Agora a gente tem um herói melee também, aí, sem camisa Acho que seria legal de colocar, então coloquei Não tinha visto como era o mod direito E não tinha colocado, agora que eu vi, achei legal Aqui pode colocar Guarnição Na verdade eu não gasto dinheiro, não Eu vou gastar no Marco no próximo vídeo Tecnologia Deixa eu ver o que temos aqui Possibilita ataques de fogo para patriarcas Também inclui os xamãs e o carinha novo aí Duração de recrutamento global, menos um turno para todas as unidades Uma grande ortodoxia Isso que o Marco vou fazer ali vai ficar pouco forte Prudência fiscal aqui, sempre Dinheiro de sangue, investir no futuro Alguma novidade da diplomacia Alguma novidade da diplomacia Oh Ah, na guerra Ah, você tá em guerra com os Arnagrund Velho O Império Mestre Butcher E aí Eu vou ter que descer um exército para brigar com os Ogro ali também Não queria mandar a Katarin porque eu queria que a Katarin ficasse aqui perto do Slav Talvez eu mande um dos dois e que ele fosse pegar a torre de crack Acho que isso aqui Tá com bastante gente grande Eu só vou trocar esse arqueiro dele E com esse arqueiro aqui ele não vai fazer nada Hoje eu tava assistindo uma partida de Centauro O maluco usou uma carroça, colocou uma cristal ultada Só foi drift e gelo torrando na galera Pessoal muito criativo em combo, não tem como não É a nossa responsabilidade para vanquishar o desprevo É a nossa responsabilidade para vanquishar o teto o cara que cada em simplesmente deitando os vampiros na porrada acho pouco tem mais que deitar mesmo fazendo um trabalho que o império é preguiçoso para fazer ele vai deixar construir torre de cerca de boa a gente ataca direto no próximo eu não joguei com ele ainda caijão eu liberei ele hoje eu me conto se por algum motivo do total war lá do site não tava linkando com a steam eu não tinha desbloqueado ele até hoje aí hoje eu contatei o suporte lá desse cara aí consegui resolver o império está igual uma guila preguiça é isso mas ele tem alguma coisa que afeta morto vivo de fato ou é só por causa da lore dele tipo aquela aura que remove o status de morto vivo ah então é bom eu só não achei legal o design dele achei muito comum eu vi que tem um monte de mod que arruma a aparência dele no jogo inclusive a aparência que ele foi criado na primeira edição mas eu achei bem feio pra ser sincero eu só não gostei dele ser praticamente um herói glorificado de corno e genérico eu achei muito nhe ainda tô esperando vir um mod legal pra botar uma aparência pra ele mas fiquei muito feliz que hoje saiu na oficina um mod que eu gosto muito desde o armor 2 que é o mod dos duques da bretônia agora todas as facções menores da bretônia vão ter o seu senhor lendário aí é só não te vendo essa campanha porque eu já tava começando ela quando o mod saiu no caso hoje encontro de caravana caminho mais rápido vamos caminho mais rápido baratinho cara eu quero essa cidade aí tem marco se tem marco eu quero busca emitida acho que essa aqui é da heroína vampira né ele vai ser de construção entre pôs congelada tá é isso mesmo os inimigos da terra mãe mortais ou não há muito procuram conquistá-la os algozes que pisam na túmula congelada logo encontram um descanso eterno em um túmulo frio mesmo assim a segurança da população exige atenção total recebemos relatos de corpos mutilados no interior da silvânia uma grave ameaça que serve como aviso para proteger nossas terras tá eu nunca faço essa construção velho eu só vou fazer porque o jogo tá me obrigando vou ser bem sincero eu não faço essa construção pra nada eu achei inútil é faz ela aqui depois eu desconstruo ela pra fazer o marco não sei lá ninguém vai me perguntar é e defina o caos é passa só a guarda do giro aqui que eu tinha falado Aí de resto pode matar todo mundo aqui embora E Katarina a gente vai passar agora A gente vai aqui pra Kislevi Faz a nossa troca ali Galera de modos insacionais Tava vendo o mod Bannerlord de petição Você fica lá ouvindo os problemas da galera E aquele mod do Bannerlord Que deixava os NPCs falar Usar voz com mensagem feita por IA Aquilo lá é foda Já saiu aquilo lá? Que todo o texto deles era dublado Por causa da IA Preparar minha tenta Eu disse marcha Entrar no load que eu mostro Pera aí Eu vou lutar só porque é caos E porque eu acho que é a única cidade do Azazel E eu não consigo lutar ainda Vou ter que fazer torre de cerco Pera aí Esquece o que eu falei Vou fazer torre de cerco e depois a gente luta Acho que dá pra recrutar um dos caras sem camisa Que já tem posição Exatamente Pô, mas também vai do negócio de patriarca Aí é foda Menino lindo Eu acho que na verdade vou trazer a Tizarina pra cá Depois eu troco esse último arqueiro dela Para chutar esses Fimmer daqui Vamos limpar essa parte esquerda do Império Porque ele tá precisando Que Slave ganhou só um Regimento Anomado novo É esse mesmo Esses caras aí da noite Regimento Anomado Bacana do Bannerlord É a cara da galera Parece que tá todo mundo bêbado É Parece que foi todo mundo atropelado Por um cavalo a noite Só a galera bonita Como você é feio, Skrag? Eu não sei como é que é o Skrag Os gráficos tudo no máximo, cara Mas aqui eu tô jogando o gráfico no alto E eu acho ele ridiculamente horrível Você não vai pegar um Avatar de Urso? Ah, o Urso Elemental Eu não liberei ainda, pô Ele é bonito pra mãe dele Mas eu acho que os Ogro nem tem mãe, mano Como é que o Ogro se reproduz No Universo Warhammer Porque eles foram criados pelos antigos, né Só que deu errado E depois disso, como é que eles se reproduzem? De jeito convencional? Tô surpreso que o Castelo Tempo Of Ainda não caiu pra rebelião Boa, Breton, é isso aí É, Rata Skaven existe Só tô ligado Também existe Mulher Fera Vai ser Homens Fera, né Mulher Fera E sinceramente E sinceramente, felizmente que existe Mulher Fera Porque eu imaginaria algumas outras formas De eles montarem a reprodução De uma esfera E não seria nenhuma agradável Então Ainda bem que fizeram existir Acho que na real Eu vou ter que mandar um dos exércitos secundários Pra ajudar O Império A Catarina Acho que eu vou ter que deixar aqui mesmo Tá descendo uns demônios de X-Inch ali Agora lembrei do Super do Brasil Falando Órgão escritor não reproduz É, é verdade Clássico Levi Fidelix Que falava do Aerotren Toda eleição E nunca saiu o Aerotren A DLC você pega Que você estiver achando mais Atrativo pra você jogar Caiju Qual que você já tem aí Pra eu ter uma noção De qual que eu vou te indicar Homens Fera Tá bem divertido agora De jogar Infiltração destruidora Aconteceu inimaginável Descobrimos um culto do caos Não sendo da Terra Mãe Os blasfemos foram sumariamente executados Mas precisamos tomar medidas drásticas Para impedir que outras infecções Como essa Socorram novamente Vamos de irracionalidade Os outros reinos nem imaginam Como estão próximos do fim Precisamos enviar nossos melhores oradores Para fazer esses todos mimados Entenderem Uma vez que entenderem Eles certamente ajudarão A nossa causa Será? Vamos lá Enfrentar a força inimiga Poucas baixas Não mora em ninguém Tchau North Canals É o Taurox Acho que é o mais divertido Porque o bicho é porradeiro Isso é o mais divertido É o mais divertido E o mais divertido Põe vida para você Para você, Boris Vamos colocar Isso aqui é interessante, hein Espaço de contrabandista Consegue esconder o contrabando Dos fiscais das estradas E dos agentes da alfândega Capacidade máxima de caravana Mais 20% Redução de cobrança Em eventos de extorsão Menos 25% Essa minha regula É absoluta Vem para mim Essa é a minha província Minha regula Minha decisão Estimpe nosso caos Nós somos ambos, senhor Você e eu Eu não tenho paciência E pega essa guarda do gelo De arremessar gelo Sei lá como é que funciona isso Mas eu quero ver E tem mais dois slots ainda Dá para a gente trocar também Desses dois aqui Ou melhor Ah, fora que os caras Não vão ter mais projet Aí é triste Minha questão é Sua lojalidade Para o Kislev Pega esses Duguz Rizna Inclusive esse cara aqui É antifantaria Antifantaria perfurante Dano de fogo Então não preciso ter dois Isso aqui não Só um Isso aqui também É antifantaria Talvez até tireiro Que ele é tier 2 Acho que o exército dela Já não precisa mais disso Acho que vou pegar Mais um lince com ela Já que ela buffou Bastantes lince E talvez eu tire esse cara Aqui depois Para colocar uma Artilharia Só para dar um apoio Vamos atacar Essa bagagem aqui agora Como assim? Ah não, tá certo Vou lutar Agora sim Eu vou conseguir lutar De verdade Então bora Se for a força Vem daqui E te ataca daqui Vamos lá Tumultuar a muralha Não é mesmo Dmitry Não, o Shamanurso ficou legal Ficou foda Gostei Tem uma torre level 3 Vem lá dentro Vem comigo Lanceiros alados Temos uma missão Os anões ainda não Só quero que eles mantenham os caras do deserto do caos longe Se quiserem isso Está ótimo para mim Se quiserem isso está ótimo para mim Tremendo o caminho Estão indo para o outro Tremendo o caminho Patriot Arma de coças Que comece o caos, quer dizer, que acabe o caos, tá? Temos aqui pra acabar com ele, afinal de contas. Ah, eu só imagino que dá pra acertar aqui em cima, né? A gente vai morrer, e eu vou acertar! Chegaram os reforços! E os fãs que falam. Seguem os peiros! Defendentes da terra humana! A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL 말 veste a cibirda a cibirda Oh! Eu digo, quando estou nesse jogo, a música morre Dá um broxol na hora Liga o poder No campeonato No campeonato Para o braço Toma a luta Liga o poder Só essa toa que está matando a gente Ai, que vontade de loadar essa para a música voltar Vamos fazer isso Vamos fazer isso Que estressa Comrades do bear Obeia a ortodoxia Pelo bear Precisa-se Precisa-se Vamo ursinho 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 De boa Quem morrer eu recupero depois Com idade melhor A verdade é isso que eu já dito, eu não precisava nem mandar vocês pra brigar, né? Dava pra ganhar sem mandar ninguém aí. Mas só título de cinemática, eu mandei e é isso. Não faça os orçadores, Docs. Tô vindo aqui tirar essa torre. Essa torre matou o Rollers aqui, infelizmente não dá pra saber quantos. Tenho certeza que ela matou muito. Annihilate eles! Annihilate eles! Passei, gente! O que é isso? Os cossos! Os Kislevs Wulfstavs! Marcha para Kislev! Marcha para Kislev! O melhor dos inimigos! Marcha com o Kislev! O que é isso? Excelente! Vai ver isso! Vamos contra Kislev! O que é isso? Nós lutamos pela Kislev! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Em posição, Grãozinho Vai lá Já que a refataria não matou, você mata Vai lá do fundo, hein Lá do fundo, lá vai ele Pimba Tá, acho que acertou mais dos nós do que dele, mas tá bom Nesse bolinho aqui, nesse bolinho, gente Nesse bolinho aqui, ó Bem aqui Se desse, tem uns urs esperando vocês lá, hein É meu peito Eu sou o Fure Quem ganha no X1 do Taurox Cara, boa pergunta, eu não fico muito testando essas coisas não Mas ele fica bem forte no Bili, velho Difícil de ganhar dele Ô Grãozinho, ó, aí está acertando a gente, né, velho E aí O que é isso? A verdade é que os guerreiros que sleve só perderam ali em cima da muralha porque a música morreu Sem música não tem motivação pra ganhar, velho Mas tá bom Tá, perdemos duas fantarias aqui, mas tá tranquilo Aqui eu vou pilhar a princípio, porque a missão aqui é pilhar Então, pilhar ou devastar Esse aqui hoje ali? Não Essas de equitação nômade Os povos nômade das estepes do nordeste são cavaleiros peritos e mestres em combate a cavalo Acho que já li esse aqui Criado também Poção da temeridade Aqueles que beber deste extrato podem ser todos, mas são todos corajosos Isso sim Vamos ver se fizer o... Veja aí, leio, tá com nada a ver Tá... Bônus de vestido em abalável Agora pode ocupar aí a torre de crack Você vai destruir a torre de crack Você só bufa os coçares, né? É... complica um pouquinho isso aqui Mas, enfim Essa galera aqui realmente não faz muita coisa não, né? Vou pegar uns dois caras desses de bardiche pra ter a gente grande E... Aqui pra você, Dmito Vamos colocar a rugida de urso Urro pavoroso do pai urso Convoca os homens de que se levem a bandeira de urso Pois a sorte dos quislevitas paira do estandarte E o destino da Terra-mãe está em jogo Então vai dar mais 20 de ataque corpo a corpo Mais 16 de liderança pra quem tiver em volta aí Heroísmo por todos Dmito que nunca se deu bem com a galera chique Chiquetosa, né? Ao invés disso ele foca seu tempo e esforços Nas unidades mais básicas sob seu comando Os pobres coçares Justo A gente vai ganhar resiliência heróica pros coçares Agora começa a ficar interessante Porque com resiliência heróica Eles vão ganhar essa daqui, ó Quando a vida fica abaixo de 50% eles ganham 14 de defesa corpo a corpo Aí fica uma unidade decente Interessante, interessante Não sei quanto viável vai ficar Mas eu vou tentar fazer o exército só com isso Eu não tinha visto essa galerinha aqui Eu vou até tirar essa cinturidão aqui Eu vou até tirar essa cinturidão aqui Porque não vai precisar, eu acho Eu tinha que mudar isso aqui A transformação de cada um pra Kisler Eu não devia invocar um bicho do caos Tem que invocar... Na verdade ele é mod, né? Eu devia colocar, sei lá, um urso selvagem Um urso elemental só que menor Algo assim Você pode colocar... Você pode colocar... Liderança A bruxa coloca os gaviões A bruxa coloca os gaviões A patriarca coloca... A proteção de urso E a aura de liderança Você acho que eu posso... Mandar ela pra ajudar contra o império Eu só também queria colocar esses arqueiros seus aí Porque esses arqueiros aí tá foda É, uma garrafa de vodka gigante Também podia ser uma invocação, com certeza Nossa, pega esse daqui mas não pega o outro de pistola Não faz como é Porque esse aqui é um consórcio também, né? Podia pegar esse cara aqui Mas se não pega, fazer o quê, né? Que coisa é só Que coisa é só Que coisa é só Que coisa é só É, ele entra aqui, mas não entra nesse negócio aqui de cima. Que tristeza. Ou sei lá, vai que... Se bem que esse aqui é Cossar também não entra, né? Então vai ter que ser só esse daqui mesmo. Eu só vou descobrir se ele vai pegar o negócio quando eu recrutar ele. Ó, aqui vamos fazer um negócio de recrutamento por hora. Porque eu vou ficar mandando Dimitri pra cima de Norsk aqui, ó. E... pode colocar a guarnição. Opa, opa, opa! Cracadrack! Deu umas coisas interessantes aqui, hein? Braves, antifantaria. E que que é isso aqui? Cada bate que eles fizerem vai aumentar o ataque e defesa do corpo a corpo e liderança. Até que mais 15. Pode ser interessante. Vamos pegar pra ver. Tier 2. Opa! 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 Pode melhorar esse daqui. Faz a mata pra aumentar a renda. É... Aqui não vou botar nada. O bordo de raia vai pro level 2. Porque daqui a pouco os ogros estão aqui na porta, né? É, com certeza o lançamento de coro deve ser mais útil o grãozinho. Provavelmente eu peguei ele também. Bom, aqui vai pro level 3 pra fazer a missão, né? Aqui pode colocar... Esse aqui, level 4, pra reduzir a manutenção dos ursos de guerra. Templo de Thor. O deus guerreiro. Thor é o deus mais ativo de Kislevi. E frequentemente é nomeado para amaldiçoar os outros. Por exemplo, a frase Titor significa por Thor. E é uma exclamação de surpresa. É... Por outro lado, Dotor significa raio de Thor. E é uma... E é um pedido para que o deus libere a sua fúria sobre o inimigo. Então a manutenção vai ser reduzida agora de menos 3 pra menos 6 e o crescimento de mais 40 pra mais 50. Tá. Forte Ostrowski. O Marco daqui é o que mesmo? Outro goleiro mais 2 pra toda facção? É... Farei só pelo... Pela historinha ali mesmo, mas... Não é muito bom não. Inclusive, Katarina, tava pensando aqui, né? Com esse arqueiro você já vai ter 4 arqueiros. Então, eu acho que tem um arqueiro para o Kislevi. Eu acho que tem um arqueiro para o Kislevi. Eu acho que tem um arqueiro para o Kislevi. Seria um urso elemental, né? Seria bom. Mas tier 5 eu não tenho ainda. Hum... Dá para melhorar a Kislevi para o level 5 agora, inclusive, né? Não vai gastar todo o dinheiro. A gente junta nos próximos turnos. E aí, Nelly, boa noite. Tá sabendo da novidade sobre as poupanças? Estou... Mais uma vez, nosso Bostil Bananil... Sempre fazendo escolhas boas, né? O Kislevi... Kislevi... Do... O conhecimento é... É hora... Boris Orsos! O Kislevi... O Kislevi... Não sou obrigado. Não sou obrigado. O Kislevi... O Kislevi... Me... Toda última vez... Mas se preocupa... Acredito... O Kislevi... O Kislevi... O Kislevi... O Kislevi... O Kislevi... Ame lá... O Kislevi... Esse cara buffa alguma coisa específica? Aparentemente, não. Se ele buffasse os coçares também ia ser perfeito. A gente vai pegar os cavaleiros do Grau para ajudar a gente a brigar contra Norsk E passa Só sei do Nine falando em liberdade, paz e amor e anda de mãos dadas juntos com Maduro Pois é, é o que eu estava falando agora há pouco aqui Os seguranças do cara acabaram de agredir na parte da noite hoje Agrediram o jornalista da Globo Eu duvido que isso vai passar na TV Eu duvido, qualquer emissora Mas é isso né velho, a República das Bananas segue forte Não entendo o porquê o Marcos não pode ser o conde eleitor do Mostil É, não dá velho, a Lústria não tem conde eleitor, só as petições A nossa causa comum vai beneficiar o mundo É, ele falou né, vítima de narrativa e preconceito Aquele vídeo do cara passando por cima com um tanque de guerra Por cima de manifestante contrário a ele Realmente deve ser uma narrativa assim construída por opositores Um dublê foi se prontificar lá de ficar embaixo do tanque É, não dá velho, a Lústria não tem conde eleitor do tanque de guerra E aí E aí E aí E aí É, se o Brasil tivesse dois QIs a mais né velho Nem tô pedindo muito, só dois mesmo Dois QIs a mais com uma oposição séria Esse cara já tava fora já Assim como o anterior né Se tivesse uma oposição séria no governo anterior Quando começou a fazer merda Já tava fora há muito tempo Ó Ó Uma salva de palmas pro meu vassalo aqui Dá licença tá Dá licença meu vassalo Cracadraque Anões do Norte aí Respeitando Simplesmente chutaram o passaralho de volta pra praia Ah E aí Porteiro, só um segundo É E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você tem o direito de governar! Eu sou um homem que já tem magia no exército mesmo. É imenso que a estratégia de abençoa. Eu marco aqui, 4.400 Não é maior, autoridade Não é maior, autoridade Vem para mim Vem para mim Nunca vai ser Acho que deve fazer uma batalha de busca depois com a catarinha Eu acho A capa de cristal é boa A bandeira continua igual Não mudou nada não Eu prefiro o ursinho Na bandeira do que a estrela Como eu falei, a corte gélida não é o nome da facção É assim Do negócio específico dentro do tipo Slave É tipo o império se chama Rikeland Eu acho uma merda Nossa, olha onde o Quick está Eu fui... Eu não sei... O que é que acontece? Não sei... A galera... É assim... A galera... É assim... A galera... É assim... É assim... Eu vou fazer uma música... Tchau. Mano, já faz 10 turns que o Luan tá nisso aí. Tem que ficar indo pra Marienburg e voltando. Eu não tô nem exagerando. Pode pegar pra ver as lives antigas aí, os vídeos antigos. Já deve fazer uns 10 turns que ele tá indo e voltando pra Marienburg. O cara tá num loop ali, não sabe o que fazer. Tchau. Saros foram destruídos. Ok. Tá, qual que é a próxima? Acumule um total de 15 mil de tesouro. Os relatos não eram exagerados. Encontraram muitos corpos com marcas de garras e dentes vítimas de uma criatura profana. O camponês narra um encontro quase mortal com uma vampira selvagem, desnuda, antes que uma aristocátria chamada Condessa Gaviella intervise para evitar que ele fosse a próxima vítima da criatura. Curiosamente, a Condessa dirigiu-se a vampira, desnuda como Úrica. Se for Úrica Estkagov, a filha desaparecida do falecido Ivan Estkagov, que alertou a Tzarina Catarin da iminente invasão do caos, então a invasão mais aprofundada se faz urgente. O camponês acredita que a Condessa e Úrica se retiraram para o castelo Natiraffen. Entrar na cidadela exigirá que você se disfarce de nobreza. Um cofre repleto de tesouros ajudará nessa empreitada. Ok. Agora eu posso demolir essa bagagem aqui que não vou usar para nada. Deixa o exército ir para o genérico do Império. Tá, vou tentar fazer essa batalha aqui da capa de cristal. Acho que dá para fazer. Tzint almeja enfraquecer a Kislevi ao fortalecer a afinidade entre o gelo e o cristal, a fim de criar um elo entre o reino dele e a terra-mãe. Para fazê-lo, ele precisará da capa de cristal. Em meio à confusão após a morte de Boris, agentes do Transformador roubarão tal relíquia do Palácio de Bokha. Agora a capa paira no centro do labirinto fractal, uma grandiosa estrutura tzintiana feita para revelar o poder do valioso manto. Katarine, logo após ser coroada, enviou espiões para localizar a relíquia. As informações obtidas conduziram a Rainha do Gelo ao labirinto fractal e ao confronto com os ladrões. Se for a missão que eu estou lembrado de cabeça, ela é bem treta. Mas vamos lá. Atraque-los! Eles vêm antes de entrarmos com a Mãe do Changer! Clica o caminho, meu subjunto! O cristal globo foi criado por todos os cantos. Eu digo isso! E mesmo os hexes do Cinch não podem sobreviver minha vida. Estadio, irmãs e irmãs do Chisne. O grande deceitador enviou-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe. Veja a vitória! A reina abençoe-lhe! Nossa! Calma lá! Que situação pra se meter, hein? Vai pegar os Horrores Rosas! Vai pegar o Moedor de Almas! Objetos! Objetos! Pega esse cara aqui! Lince! Vai junto aqui! Vocês já tiram em movimento? Não! Vai ficar parado aqui não vai dar muito certo! Mas os Arqueiros não vão ser quantos nem loucos pra cima! A minha heroína pode vir aqui pegar esse senhor deles! Catarin! Pode se jogar nesse escaleiro do caos aqui! Primeiro invoca o seu carinha aqui, né? Quem que tá aqui na frente? Chantifantaria? Vem pra cá! Chantifantaria vem pra cá! Vem pra cá! Vem pra cá! Bardiche nos Cavaleiros! Aqui! E acho que é isso! Aparentemente o cara do mod arrumou! Agora ela arremessa projetos de gelo ao invés de espingarda! Vamos ver, né? Como é que tá! Nossa! Tem pouca gente aqui nela, hein? Bem... Vai faltar só mais na artilharia, né? Desculpa! Mas quiser ser completamente ali... Da bichinha! Vamos! 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 O que é isso? O que é isso? Cofiça! O que é isso? Cofiça! Cofiça! Dando! Cofiça! 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 Muitas mãos! Muitas mãos! Para a Mãe da Mãe! É o meu caminho! É a alma! Muitas mãos! Muitas mãos! Serena Catarin! Muitas mãos! Mas está ótimo! Muitas mãos! A CIDADE NO BRASIL